Olá, seja bem-vindo nesse vídeo que eu gosto tanto de fazer. É um vídeo onde a gente fala sobre as previsões da semana e a gente sempre usa o tarô ou o baralho cigano. Hoje, vou usar o baralho cigano para entender qual a mensagem que a gente tem para cada signo. E aí, claro, você pode prestar atenção não só no seu signo solar, mas no seu signo ascendente, no seu signo lunar. Mas se você não sabe ainda sobre essas questões do seu mapa, de repente você pode fazer uma consulta comigo e entender tudo do seu mapa astral. Sua personalidade, seus compromissos de vida, seu propósito, como você se relaciona. E as consultas estão acontecendo de maneira... por internet, né? A distância, não presencial. E aí você pode entrar no meu site, andreamantovani.com.br e lá tem todos os dados para você marcar uma consulta comigo. Se você quiser fazer uma consulta de tarô, também atendo. E aí a gente tem várias modalidades. Eu tenho a consulta por e-mail, onde você me manda três perguntas e eu envio as respostas para você por escrito. Tem as consultas pelo WhatsApp, onde você recebe um estudo de vida. E também você me envia duas perguntas e eu te mando as respostas em áudio. Esse vai receber um áudio meu com as orientações do tarô. E também tem o mapa numerológico, que você recebe por e-mail aí com todo o conforto. E as consultas, que você pode agendar com horário, dia... E a gente vai fazer uma videochamada e conversar tudo sobre o seu destino, tá bom? Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, inclusive o link para o meu site, tá bom? Então vamos começar embaralhando as cartas e mentalize aí junto comigo o que você quer para o seu signo, qual a orientação que você precisa. E aí a gente vai começar pelo signo de fogo. E a gente tem Ares, a gente tem Leão e a gente tem Sagitário. Falando em Leão, vou colocar aqui o card para vocês, porque tem vídeo novo falando sobre Leão aqui no canal, tá? Bom, Carta da Cigana. Essa é uma carta que fala da necessidade de trazer alegria para a sua vida, Ares. Esse é um momento para você celebrar, para você trazer mais alegria, mais felicidade, buscar as mulheres poderosas da sua vida. ouvir a sua intuição. Não acredito que seja um momento para ficar planejando, é um momento para agir, é um momento para colocar energia aonde você precisa, aonde você quer, aonde você deseja. A Carta da Cigana também fala que você terá muita força para vencer os obstáculos e chegar onde você deseja. Eu sempre gosto de pensar que essa é uma carta que, além de falar da intuição, fala da alegria de viver, fala da celebração. Então, este é um momento de você trazer esses traços tão positivos da vida, que é a alegria de viver, o entusiasmo, a criatividade, sem perder de vista a sua intuição. Mas é uma energia, sem dúvida alguma, muito poderosa, trazendo bastante abertura de caminhos para os arianos, que vem de uma semana bastante difícil, que foi a semana passada. Mas agora, a Carta da Cigana fala de realização, de felicidade, de êxito, de sucesso. E também, eu acho que é importante você não esquecer, mais uma vez, reforçando isso, de buscar as mulheres importantes da sua vida. Sua esposa, sua mãe, sua filha, chefe, amiga, enfim, quem é essa figura feminina de poder na sua vida. Ela pode fazer toda a diferença e mudar muitas coisas importantes para você. Boa sorte para os arianos. Agora, a gente vai falar com o Leão. Leão, olha só, a gente tem aqui a Carta do Ramalhete. Muito boa essa carta, inclusive, porque a gente está aí acabando de entrar com o Sol em Leão. E isso é muito legal, muito importante, ter uma carta dessa num momento desse. Então, é a Carta da Felicidade, é a Carta da Alegria, é a Carta da Realização, do Êxito, dos Caminhos Abertos, dos bons presentes, das surpresas da vida. E a Carta do Ramalhete também fala que você pode se surpreender com algo muito positivo. Está esperando uma oportunidade de emprego? Está esperando uma proposta? Está esperando uma notícia? Está esperando alguém? Isso pode acontecer de uma maneira muito legal, te surpreendendo. A Carta do Ramalhete também fala de presentes, de honra. Fala de coroação. Então, esta pode ser uma semana onde o leonino vai receber a honra de algo que ele fez ou de algo que ele conquistou. E olha só, se você puder ser generoso, que é uma característica muito importante para os leoninos, eu diria para você, Leão, praticar bastante isso essa semana. Reconheça o melhor dos outros. Seja generoso, mas não só com coisas materiais. Às vezes um elogio, às vezes você abrir um caminho, facilitar alguma coisa. Isso pode fazer muito bem para a tua energia essa semana. Mas eu diria que tem um clima de paixão, de amor, de presente e de coisas muito boas na sua vida. Então, fique atento. Agora, a gente vai falar com o Sagitário. Sagitário, Carta do Cavaleiro, semana muito boa. Iniciativa, progresso. A Carta do Cavaleiro também fala de independência, coragem. Não espere por nada nem por ninguém. Faça você as coisas acontecerem. Com a sua independência, com a sua força, com a sua coragem, você vai chegar cada vez mais longe e vai poder realizar coisas muito importantes. confie em você, confie nos seus talentos, confie na sua energia, na sua garra. E a Carta do Cavaleiro diz para você, agora é a hora, hein? Dê o primeiro passo, abraça o seu destino, não tenha medo do futuro, não olhe para o passado e siga, siga confiante, porque você vai alcançar cada vez mais as coisas interessantes e bonitas da vida. Carta do Cavaleiro fala de abertura de caminhos, fala de progresso, fala de expansão. Então agora é a hora, tá, Sagitário? Nada de ficar pensando nos outros ou querendo que os outros facilitem para você. É você com você mesmo. E como você é uma pessoa que gosta de buscar novos horizontes e está aberto às grandes aventuras da vida, esse é um momento bastante propício. Pode iniciar um amor, pode iniciar um trabalho, pode iniciar um novo projeto. Algo novo está surgindo na sua vida, Sagitário, confie. Então como é que ficou aqui o elemento fogo do Zodíaco? Eu achei bem legal, porque a gente tem aqui Ares com a energia da cigana, alegria de viver, entusiasmo, celebração. Aí a gente tem Leão com a carta do Ramalhete, momento de felicidade, de alegria, de recebimento de presentes, de honrarias. E essa é uma carta que promete surpresas agradáveis. E aí, para finalizar, Sagitário com a carta do Cavaleiro, que é uma carta de iniciativa, de movimento, de expansão, desde que você dê o primeiro passo. Então, boa sorte aí para os signos de fogo. E é claro que agora a gente vai falar com o elemento terra. Então a gente tem o signo de Touro, de Virgem e de Capricórnio. Taurinos, como é que está a semana para vocês? A montanha, persistência, força, determinação e coragem. A carta da montanha diz que algum obstáculo vai se colocar aí no meio do seu caminho. Mas você tem tanta persistência, e eu acho que isso tem tudo a ver com o signo de Touro, porque Touro tem a chance sempre de terminar o que começa e de ser muito estável naquilo que deseja, naquilo que quer conquistar, que essa carta fala justamente disso. Apesar dos obstáculos que poderão surgir, é mais importante você saber aonde você quer chegar, e você sabe. E isso vai te ajudar a vencer qualquer tipo de conflito. Cuidado, Taurino, com intolerância, com inflexibilidade, com, como é que eu posso dizer, a falta de sensibilidade. Isso são coisas muito legais de você prestar atenção essa semana. Eu sempre falo com a carta da montanha que cada um vai ter a vista da montanha que subir. Então qual é a montanha que você está subindo, que você quer alcançar o topo, Taurino? É isso que você tem que perseguir, é isso que você tem que ir atrás e colocar a mão na massa. Uma semana de muito trabalho, de construção, desenvolvimento, mas você vai ter que ter muito foco, determinação e perseverança. Boa sorte aí para os Taurinos. Virgem, vamos lá? Virginianos, carta do navio, mudanças a caminho. Algumas mudanças que serão lentas, mas que já estão acontecendo, mesmo sem você perceber. Mudanças emocionais, mudanças psíquicas, mudanças no seu mundo interior, mudança de pensamento. Você também dissolvendo algumas mágoas, dissolvendo algumas dificuldades. E a carta do navio fala que as mudanças serão lentas, mas elas serão alcançadas. E as mudanças que o virginiano está buscando, essas mudanças vão acontecer. Ao longo dessa semana a gente vai perceber o signo de virgem passando por algumas boas mudanças. O navio fala para a gente não perder o rumo, ter precisão nas nossas navegações pela vida. É saber exatamente como caminhar, é saber exatamente onde quer chegar, porque isso vai facilitar muito a vida dos virginianos. Uma semana muito voltada para as emoções, para os afetos, e algumas mudanças nesse sentido poderão ocorrer também. Então, uma semana muito legal e muito positiva para os virginianos aí. E vamos que vamos em frente das nossas realizações. Viagens, trocas materiais, comerciais, ficam favorecidas também para os virginianos essa semana. Olha só, se você tem vontade de se tornar um tarólogo, um numerólogo, e poder ajudar pessoas, ou então ter um amigo que te oriente de verdade, eu sempre falo, né, o tarô, a numerologia, a astrologia, o baralho cigano, são ferramentas, são artes espirituais que funcionam como um amigo verdadeiro, que nos orientam, que nos diz como é que a gente sai de um conflito, como a gente resolve uma história no campo profissional, como a gente pode melhorar as nossas potencialidades, como a gente pode olhar para os nossos desafios e viver melhor. Eu tenho oportunidades que são cursos e jornadas de autoconhecimento para preparar você e te ajudar a conhecer em profundidade. o tarô, o baralho cigano, a numerologia, os rituais. Entra no meu site, o link está aqui na descrição do vídeo, conheça todos os meus cursos. De repente você quer se tornar tarólogo, de repente você quer só ter isso como uma ferramenta para o seu dia a dia, não importa. Eu tenho certeza que eu posso despertar um numerólogo, oraculista ou tarólogo que existe em você. Vamos falar com o Capricórnio? Capricórnio é a carta do jardim. Essa é uma carta que traz um questionamento, né, porque o jardim diz, ninguém colhe nada se não plantar. E é muito importante que você saiba o que você está plantando, Capricórnio, porque você não vai colher beterraba se você plantou cenoura. E mais do que isso, você precisa entender que aí na sua vida tem um solo fértil, esperando para ser cuidado por você. Você tem ferramentas, criatividade, habilidade para cuidar desse terreno e torná-lo fértil para as grandes realizações que você espera para a sua vida. Esse é o momento de você perguntar para o seu coração o que realmente te faz feliz. O que realmente é importante é aquilo que você está buscando na sua vida. O que faz sentido? O que faz o seu coração vibrar? Então, a carta da montanha, do jardim, aliás, a montanha saiu aqui para os taurinos, mas a carta do jardim para o signo de Capricórnio traz esse questionamento. O que te faz feliz? Pergunte para o seu coração. Não é hora de decisão. É hora de cuidar desse jardim interior. É hora de você tirar as ervas daninhas. É hora de você deixar esse jardim bom, bonito, belo, para que você tenha grandes colheitas no futuro. Então, é uma semana de reflexão para os capricornianos, que pode ser muito favorável e muito positiva. Então, como é que ficou o elemento terra? Touro. A gente tem aqui a carta da montanha, ou seja, persistência, crescimento material, avanço e, ao mesmo tempo, a necessidade de você vencer alguns obstáculos. Depois, virgem, a carta do navio. Flexibilidade, mudanças lentas, melhora material emocional, afetiva. A carta do navio fala que, mesmo que as coisas sejam um pouquinho lentas, elas estão andando, elas vão acontecer. E depois, para Capricórnio, uma carta que traz o questionamento e a reflexão. Pergunte para o seu coração, Capricórnio, onde é que você quer chegar, o que você quer colher e o que você precisa fazer para a sua vida ter um novo caminho, ter um novo sentido e, assim, você encontrar as grandes realizações da vida. Agora, a gente vai falar com os signos de ar. Então, a gente vai tirar uma carta para Gêmeos, para Libra e para Aquário. Gêmeos, olha só a carta dos ventos. Semana um pouquinho dificultosa para você, já que essa é uma carta que fala de insegurança, uma carta que fala de discussões, algumas desavenças, dúvidas, ansiedade e incertezas. Gêmeos, esse não é o melhor momento para você tomar nenhuma decisão. Deixe as tempestades passarem. Só assim você vai encontrar o que você tanto deseja. Não é uma semana para fazer escolhas, para comprar alguma coisa, para tomar decisões importantes da vida emocional, até porque vai estar um turbilhão de sentimentos dentro de você. Você também vai estar mais irritadiço, mais ansioso e aí é que é necessário o cuidado. A carta dos ventos traz uma mensagem de que as tempestades chegam, mas elas vão embora. As nuvens negras passam, mas o sol sempre nasce depois. Então, esse é um momento do geminiano pensar, refletir, amadurecer e não sair agindo de uma maneira impulsiva. A carta dos ventos também fala da irritabilidade, como eu já disse aqui. Então, tem que prestar atenção, já que o signo de gêmeo já tem fama de ser instável. Então, você pode passar por uma semana de mais instabilidade e por isso que você precisa tomar um pouquinho de cuidado, gêmeos. Uma semana de atenção, até porque os ventos estarão tensos aí para o seu lado, tá? Depois a gente vai falar com Libra. Libra, a carta do urso. Essa é uma carta que fala de cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. Então, qual é a situação, quais as suas relações, o que tem acontecido na sua vida que pode trazer para você essa reflexão, né? Em que aspecto da sua vida você está depositando ilusão? Que lugar da sua vida você tem olhado de uma maneira tão mentirosa com você mesmo? Porque o urso, as cartas negativas do tarô, elas sempre vão apontar para as coisas que são obscuras em nós também. Então, Libra, esse é o momento de você olhar também para a sua inveja, olhar para a maneira como você projeta coisas no outro. É uma semana onde o Libriano pode se apaixonar por algo ou alguém, mas pode ser uma paixão perigosa. Então, o urso é uma carta de necessidade de purificar. Purificar o olhar, purificar o sentimento, não acreditar em tudo que te dizem. Cuidado com os inimigos que se dizem amigos e não são. Cuidado com negócios que possam trazer para você muitos enganos e armadilhas. Além disso, a carta do urso fala da necessidade de você trazer mais clareza para o seu caminho, trazer mais clareza para o seu mundo interior. Você pode até confrontar as suas sombras interiores, mas não se perder nelas. Então, busque aí dentro daquilo que você acredita. É uma maneira de se purificar energeticamente, mas também purificar as suas emoções. Afinal, nem tudo é espiritual. E nós temos o nosso lado humano que a gente tem que olhar para ele, tá? Então, é uma semana de cuidado para os librianos também. Aquário. Vamos lá. Raposa. Muito cuidado também. Olha, elemento ar todinho. Semana de alerta. A carta da raposa é uma carta que fala para a gente ser inteligente. Porque a gente pode cair em emboscadas, a gente pode cair em armadilha. E a carta da raposa também fala da necessidade da gente ser prático, objetivo, da gente ir em frente com os nossos desejos, da gente seguir em frente com aquilo que a gente quer, mas sem mostrar tudo para todos. Se a gente olhar aqui na carta da raposa, ela está sempre à espreita, ela está sempre se escondendo, ela não se mostra por inteiro. Então, essa também pode ser uma sabedoria, não para que a gente seja falso, mas para que a gente se preserve. E, claro, tomar cuidado com as raposas do caminho que estão aí à espreita, querendo engolir você, querendo te passar a perna, querendo te devorar. Então, é uma semana bastante complexa também para os aquarianos, onde eles terão que olhar para as suas sombras também. Lembra que eu falei para a Libra? Vale também para os aquarianos. Ou seja, olhar para a sombra do mundo e não esquecer de olhar para as suas próprias sombras interiores. Onde é que em você está morando essa raposa também, aquário? Então, eu acho que isso é muito legal, parar de ficar projetando só nos outros e olhar também para os nossos conteúdos, para as nossas questões mais íntimas. Então, como é que ficou aqui a semana do elemento A, que nenhum signo se salvou? Então, Gêmeos, a Carta dos Ventos, dúvidas, incertezas, inseguranças. Também é uma carta que fala da necessidade de cuidar do humor, das emoções. Libra, Carta do Urso. Muito cuidado com a inveja, muito cuidado com a mentira e muito cuidado com as ilusões. E depois, aquário, cuidado com as armadilhas, Carta da Raposa. Não se mostre para todo mundo. Não fale de tudo para todos. É preciso ter cautela, é preciso ter um filtro, até para você reconhecer quem são os seus verdadeiros amigos. Tá bom, aquário? Agora sim, a gente vai finalizar o Zodíaco com os signos de Água. Então, os signos de Água, a gente tem Câncer, Escorpião e Peixes. Câncerianos, essa é a sua semana, hein? Os Peixes. Prosperidade, felicidade. Essa é uma carta de milagres, de caminhos abertos. Eu sempre falo que a Carta dos Peixes é um momento de milagre, porque os peixes falam muito da multiplicação, da fluidez da vida, da boa correnteza, das boas marés do nosso caminho. Então, se você está esperando melhora material, melhora afetiva, melhora profissional, essa é uma semana onde tudo isso vai acontecer para você. Uma semana também para você agir de acordo com a prosperidade, de você pensar, tomar decisões, fazer novas escolhas, sintonizado na prosperidade. Câncer, uma semana muito, muito especial, talvez uma das melhores do ano para você. Então, aproveite, porque isso vai ser muito significativo se você souber ficar em sintonia com a prosperidade do universo e a prosperidade da vida. Tá bom? Então, uma excelente semana aí, ó. Milagres no amor, milagres no trabalho, milagres nas finanças, melhora material, progresso na vida, pessoas boas chegando no seu caminho, agregando com você. Então, vá em frente que tem coisas especiais, câncer, aproveite, tá bom? Escorpião, o cigano, momento para ser racional, momento para ser prático, objetivo e trabalhar, porque esta é uma semana para trabalhar, para cuidar da vida material. Ao mesmo tempo em que a carta do cigano fala da necessidade de você ter um olhar objetivo, muitas vezes vão te julgar frio, distante, mas a carta do cigano fala para você, escorpião, preto no branco, semana de realização, semana de trabalho, pensar nas multiplicações do seu dinheiro, dos seus negócios, daquilo que você quer ver realizado na sua vida. Não é hora de ficar pensando, criando, é hora de execução. É hora de colocar no papel, tirar os planos da gaveta, construir, trabalhar, realizar, confiando no seu poder interior, na sua autoridade e indo em frente, progredindo, levando para o mundo as coisas boas que você pode ofertar e que você pode realizar também. Então, boa sorte para os escorpianos que terão uma semana de muito trabalho, homens poderosos na sua vida, trarão aí oportunidades, mensagens, caminhos, vão poder te ajudar. Pai, marido, chefe, amigo, namorado, quem é esse homem de poder? Ou será que esse homem de poder é essa imagem interior que você precisa reconhecer em você? Tudo isso para você pensar, escorpião, mas ó, semana muito boa para você. Olha só, se você tem vontade de se tornar um tarólogo, um numerólogo e poder ajudar pessoas, ou então ter um amigo que te oriente de verdade, eu sempre falo, né, o tarô, a numerologia, a astrologia, o baralho cigano são ferramentas, são artes espirituais que funcionam como um amigo verdadeiro, que nos orientam, que nos diz como é que a gente sai de um conflito, como a gente resolve uma história no campo profissional, como a gente pode melhorar as nossas potencialidades, como a gente pode olhar para os nossos desafios e viver melhor. Eu tenho oportunidades que são cursos e jornadas de autoconhecimento para preparar você e te ajudar a conhecer em profundidade o tarô, o baralho cigano, a numerologia, os rituais. Entra no meu site, o link está aqui na descrição do vídeo, conheça todos os meus cursos. De repente você quer se tornar tarólogo, de repente você quer só ter isso como uma ferramenta para o seu dia a dia, não importa. Eu tenho certeza que eu posso despertar o numerólogo, o oraculista, o tarólogo que existe em você. Agora a gente vai falar com peixes, que sai a carta do coração, dizendo o seguinte, peixes, semana para você seguir mais o seu coração, para você buscar o equilíbrio emocional, afetivo. Essa é uma carta que também fala da necessidade de você purificar as mágoas, os ressentimentos. Dizem que o coração é uma terra tão fértil que tudo que fica nele cresce e tudo que fica nele ganha força, ganha colorido. Então se a gente coloca carinho, amor, se a gente coloca fé, esperança, gratidão, generosidade, nossa vida se colore com isso. Mas também se você coloca raiva, medo, ansiedade, rancor, isso também te prende, isso gera uma energia de aprisionamento, de infelicidade, de melancolia. Então eu acho, peixes, que esse é o momento de você pegar o que tem de melhor no seu coração, a sua nobreza, a sua lealdade, colocar isso para o mundo. Buscar relações onde você possa se doar e receber amor. E a carta do coração diz, siga o seu coração. Por mais difícil que isso seja, por mais que ninguém entenda, esse é o momento de você seguir o seu coração. Novidades no campo amoroso, novidades na família, novidades nas relações de uma forma geral. E novidades também deixando o seu coração mais aliviado, deixando o seu coração mais brando, trazendo para o seu coração também muita alegria, muita felicidade. Espero que os piscianos entendam que aquilo que a gente sintoniza é aquilo que a gente realiza na nossa vida. Então, boa sorte para vocês. Como é que ficou o elemento água? Então, câncer com a carta dos peixes, prosperidade, caminhos abertos, felicidade, multiplicação das coisas boas. Depois, escorpião, a carta do cigano, momento de praticidade, objetividade, muito trabalho e concretização. Buscar o seu poder pessoal e ir em frente. E o signo de peixes com a carta do coração. Siga o seu coração, é a bússola da alma. É através dele que você vai encontrar as grandes realizações da sua vida. Momento de pensar no campo emocional, na família e nos relacionamentos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui, me dizendo qual é a previsão, qual é o caminho, qual é a reflexão que a gente trouxe hoje para você e que foi importante para a sua vida ou vai ser importante para a sua semana. Não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho para você receber todas as novidades. Siga lá no Instagram, arroba André Mantovani, Facebook André Mantovani Oficial. E olha só, logo mais tem vídeo novo aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau.